Domo Dandashi desu! Chegamos a mais um vídeo de checklist, dessa vez com os lançamentos de maio, então bora dar uma olhadinha pra ver se vocês pegaram tudo que precisavam? Como prometemos, seguimos com um vídeo mensal para falar de todos os mangás que foram para a banca no mês, dessa vez com a checklist de maio, onde tivemos 18 títulos, sendo dois deles novos mangás. Então bora começar pela Kamega Kill. As coisas começam a esquentar e a Night Rage começa uma nova missão e eles enfrentam guerreiros poderosos que dispensam o uso de Seigus. E os moradores de Arakawa começam a se preparar para ir até Vênus, a tal terra natal de Nino-san. E além disso, muitas loucuras, dessa vez com a Amazona que se apaixonou pelo Rick. Missão espacial em Assassination Classroom número 18, a dupla imbatível de Karma e Nagisa vão ao espaço para tentar conseguir informações ultra-secretas que talvez possam ajudar a salvar Koro-sensei. A Divisão de Reconhecimento finalmente consegue capturar o Titã Bestial, mas ao custo da vida de Armin. E agora dois membros importantes da divisão estão à beira da morte. E agora a Levi tem que fazer uma difícil escolha e com isso a equipe entra em conflito. Em Ataques dos Titãs, antes da queda número 10, para quem achava que a Charly ficaria ali esperando para ser salva por alguém, está muito enganado. Aqui ela ganha foco e atenção e ela começa a entrar em ação e botar a mão na massa. Black Butler finalmente chega e estamos na 24ª edição, praticamente colados com a edição japonesa. Durante uma missão a mando de seu amo, Sebastian é atacado por uma figura familiar. Bloodlight já está chegando ao fim e essa é a penúltima edição, só falta mais uma. E no desfecho desta edição, o Maká inteiro se junta para meter porrada no Grimm. E os Taz, ele surge com uma solução muito bizarra para dar um fim nisso tudo. Fate Stay Night também está muito perto de acabar e aqui, Tosaka finalmente descobre quem é o último concorrente da Guerra do Cálice. Enquanto Emiya e Saber lutam pelas suas vidas, novamente contra Gilgamesh. E o nosso novo shoujo que já chegou fazendo sucesso, Haru, e a gente já falou dele em um vídeo anterior, e vocês podem conferir clicando no cardzinho aqui em cima. O nosso segundo lançamento, que é Inuyashiki, que já chegou fazendo muito sucesso, que é um sci-fi do mesmo autor de Gents, e a gente falou dele no vídeo anterior, e vocês também podem conferir clicando no card aqui em cima. Agora sobrou para Kiba e Shikamaru ficarem para trás, Naruto enfrenta Kimimaro, mas a gente já sabe o que está vindo por aí. Nada mais nada menos do que uma das melhores lutas do Cabeça de Kuya. Kugaha leva seus planos até a reta final e consegue ferir profundamente Bishamon Ten. Enquanto isso, cega de ódio, e o Bishamon continua atacando Yato sem dó nem piedade, muito menos pelos seus próprios shinkis. Novo Lobo Solitário número 2 também já está nas bancas, e bom, não dá para falar muito dele porque é muito spoiler. Então bora para o próximo. Em One Punch Man número 8, finalmente será revelado segredos por trás da origem da força do herói mais poderoso da Terra, Kim. É claro que vocês não achavam que era o Saitama, né? Segundo episódio de Sherlock chega encadernado e lindo, assim como o primeiro, e dessa vez os mistérios giram em torno de uma série de códigos e assassinatos misteriosos. Em Tokyo Ghoul número 12, temos Kaneki confrontando Yoshimura para saber mais do passado da Anteicu, e já acompanha aquele famigerado marca páginas. E agora aquela obra que vale cada pedacinho da sua prateleira, em Vagavan 16, vemos Kodiro com 17 anos e com aquele instinto selvagem que não cabe mais dentro dele. E para finalizar, o Yo-Kai Watch número 10, onde temos a presença de um Yo-Kai americano. Mas, ué, Yo-Kai não era japonês? E esses foram os 18 mangás da Checklist de Maio, e já vão se preparando, pois a nova Checklist de Junho já está aí, com novas séries para começar, e logo mais falamos sobre eles. Então fiquem de olho no nosso canal e na nossa página para mais novidades. Mata, né?